Eu reagindo a Casimiro reagindo a eu assistindo o trailer de Homem-Aranha. É o momento do vídeo, pô. Foi engraçado se você fizesse um react do react agora. Sim, vai loop contínuo. Fala, galera. Transpeter aqui pra um vídeo que me passaram com... É como se fosse uma função recursiva, né? Eu vou reagir ao Casimiro reagindo a eu reagindo ao trailer de Homem-Aranha. Me passaram isso, eu vou fazer. Eu sou um servo, né? Eu tinha visto só uma cena só que passaram pra mim lá no Twitter, mas nunca tinha visto o vídeo todo. Então eu vou ver agora com vocês, tá? Vamos direto, vou dar um play aqui, não é isso? É isso, né? Vamos lá. Você usa celular pra tudo, né? Pra estudar, pra se divertir, pra paquerar. Então o que tal usar ele também pra fazer uma grana extra? Lógico, né? Não tem segredo, é só você baixar o app da Abinomo. Abinomo é um app de negociações online sem maracutaia, é totalmente justo. E o sucesso depende de você. Saca só como é que é simples. Você tem que fazer previsões dos gráficos, ok? Se o gráfico vai subir ou se vai descer. Se você acertar, pronto. Você embolsa até 90% do valor que você investiu e você saca até 3 dias. E você sabe o que é o mais legal? Você não precisa investir nada no começo. Abinomo te dá uma baita conta demo demonstrativo com 4 mil reais pra você treinar e desenvolver suas habilidades com os gráficos. Aí só depois, quando você já estiver fera, aí sim você pode abrir tua conta real com um depósito mínimo de 40 reais. E não para por aí. Usando esse código aqui, Abinomo vai dobrar o seu primeiro depósito. Colocou 40, virou 80. Colocou 50, virou 100 e por aí vai. Então não dá mole, aproveite essa oportunidade. Corre agora o link aqui embaixo e bora conquistar suas metas. Ele é, porra, é maluco. Ele é maluco. Eu sou maluco. Bem louco. Ele é maluco. Ele é maluco. Vamos ver o que o Neynerd achou. Neynerd? O que é Neynerd? É o Neymar dos nerds. Eu sou o Neymar dos nerds? Eu sou assim o ídolo dos nerds. Mas não é porque eu caio muito não, né? Primeiro porque eu nunca caí aqui dentro, mas vamos lá. É, ainda não. É, dá uma olhadinha. Tu tá vendo o antigo, porra? Ô, Ney. Tu tá no início da live, cara. Essa live a gente pegou 190 mil. Como vai ser pra boi dormir do caceta? Ué, tu tá fazendo o que, cara? Neynerd vai ter que meter o... O... Implante. E Neynerd vai ter que meter o implante. Ah, não, cara. Ah, não. De novo? Não. Que de novo, cara? Opa, é esse, cara. Ô, Casimiro. Tu acha que tu não vai... Ó, Casimiro, presta atenção. Tu também vai perder cabelo, cara. Só que tu vai ter que fazer outras coisas além de fazer implante, né? Vai ter que parar de comer chitos, né? Eu tô com fome. Paciência, não saiu ainda? Ih, elitista. Paciência de quem, gente? Segura um pouquinho tua onda, Ney. Pô, velho. Véio não, hein? Tamo ali, tamo ali. Vamos lá. Preparar todo mundo comigo? Todo mundo comigo na live? Pô, o fonezinho dele também poderia ser melhor, né, cara? Mas eu já falei essa porra, cara. Rico... Quem é rico é rico porque não gasta. Não é porque ganha muito. Eu nem sei qual o fone que eu tenho. Tem um fonezinho, gente. Ah, eu... Vocês me arrumam, eu pego esse fone. Mas melhor do que ficar, porra. Ele tá vendo? Ele tá parecendo o Nicky, cara. Cara, aqui... Tem um surround mouse nesse do Ney. Todo mundo comigo na live? Tchau, não. Tens... Caralho. Vou com o teu mouse de tu, porra. Que porra é essa? Vou com o mouse de tu, cara. Então, falou. Tá felizão pra caralho pra fazer dez vídeos só. Nesses cinco segundos ele já falou dez vídeos. Dez vídeos nada, pá. Fiz uns cinquenta. Ele sabe falar inglês, tá? Tem jeito. Por isso que ele tá rindo. Uma semana. É, é sentido, é sentido. A vida dele se sai do novo. Ih, tradução simultânea, hein? Foi quando você descobriu. Se ele continuar fazendo essa... Se ele continuar falando rápido as frases, eu vou... Vou ter que pedir... Vou ter que chamar no pause mais vezes. Ah, garoto! Calma aí, Nicky. Que isso? Eu te falo, cara. Tu tá com um fone grande, com um fone gordo. O que que acontece? Eu dou um grito, sai uma gotinha de sangue do teu ouvido, cara. É bom você ter uma coisa mais suave. Pulo, virou bagunça. Nós vamos começar a ter alguns visitantes. Falou. Ah, cara. Ah! Saiu... O outro típulo dele saiu. Nós vamos começar a ter alguns visitantes. Falou. Ah, cara. Ah, não! Eu não sabia que ia aparecer, gente. Sabia, cara. Mas eu tenho que fazer meu react. Porra, Casemiro. Caraca! Que isso? Mudou o visual? Hello, Peter. Caraca! Onde o celular anda? O que que ele olha pro lado, cara? O que que o Casemiro olha pro lado? Ah, são o pessoal no chat. O pessoal no chat. Ah, não. Tem um chat do lado e tem a câmera. É, a TV na frente, a câmera. E aqui no ar fica tipo os comentários no tweet. Não é o micromonte que ele botou alguma coisa pra fazer? Não, não, não. Desculpa, qual foi o seu nome de novo? Dr. Otto Octavius. Se ele rita isso aqui, eu vou ficar maluco. Isso é o quê? Ney, ney. Otto Octavius, ele foi pro lado deles. É isso? Ou ele tá preso? Espera, não, sério. Qual é o seu nome real? Não, sério. Qual é o seu nome de verdade? Caraca! O que é ele lá, cara? Perceba o que ele coloca? Agora que eu percebi. Tem o quadradinho com a cara dele. E embaixo tem outra fotinho com ele também. E em desenho lá? Em desenho, isso é narcisismo, rapaz. Cuidado, hein? Falação aí no fundo, hein, o Ney Nerd. Ah, desculpa aí. Ah, não, é aqui, né? Vai ser o Natal. J.D. Jameson. To fight ghosts. O que você quer dizer? Cara, tá do tipo de azul, torrente, feta. Tá falando alemão aí, logo aqui. Falou alemão. Ah, junto, vai, tá vendo? Não, alemão é... Fight, 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 fight! E aí? Só pagando pra ver, né? Me, too. Don't. Agora, minha pergunta é, o Casimiro já tinha assistido isso aqui, porque ele tá reagindo a mim só, não ao trailer. Ele tá só falando de mim. Ah, é o Electro, cara! É o Electro aí, o que eu tinha falado já. Eu tava na dúvida, é o Electro, viu? É ele mesmo, é ele mesmo, Ney. A galera confirmou já. Ah, então valeu. Agora pulou os olhos da órbita dele. Ele fala muito caraca, ele não fala palavrão, né, cara? Porque o canal dele é monetizado, né? Não, não fala palavrão porque eu não fui acostumado, cara. Às vezes é diferente de um caraca pra um caralho que te faz de bilionário pra... Tentando ficar milionário e o YouTube bloqueando tudo. Faz diferença sim, tem razão. Caramba, explosão incrível! E eu, por ser, ter uma estrada mais longa, Casimiro, eu tenho um acervo maior, né? Eu não falo só caraca, caramba, eu falo carambolas, né? Ulalá, upsidesi. Pô, tem várias coisas que eu consigo falar. Minhas ofensas são paspalho, tolo, mequetrefe. Não, bobo eu acho muito... Pesado. Não, pesado não, pô. Olha só, pô, muito mais, né? Ele riu pra caralho. Ah, boba, caralho! Você viu? Acho que apareceu o uniforme do... De quem, doido? O uniforme do Electro. Homem-Aranha! Homem-Aranha! Essa cara aqui... Desculpa, tive que fazer isso. Boa! Isso é muito tiozão, hein? Essas piadas de tiozão. Cadê o cesteto, pô? Cesteto do Jô. Essa foi boa, essa foi boa. E depois eu falo que eu sou o tiozão. Então, vira a página, pô. Mas nessa esteto... Só vi quatro! Tá de sacanagem, gente? Porra, só vi quatro, tá bom demais, porra. Saudade... F Beera. Saudade Beera. Pira da foda pra caralho. Risada. Risada do Beera era engraçada. É verdade, é verdade. Do Andrew Gaff. Do Gaff e o Gato, né? O que está acontecendo? Está começando a virar. E eu não posso parar. O que me pega... O que me pega do Ney, né? Cara, quem que é isso? Quem que está aqui, cara? Eu acabei num... Cara, repara nisso aqui. Cara, quem que está aqui? Quem que é isso? Quem que está aqui? Ele parou. O que me pega do Ney, né? Cara, o Casimeiro conseguiu dar um stop nele mesmo. É ele mesmo? Pô, está com o maior indumentário. É ele, cara. Tu é cego, cara. Está precisando da minha visão emprestada. Um cara, um all blackzão bolado. O que... O agulho é o seguinte, irmão. É... Esqueci o que eu ia falar, foda-se. Não falei isso, não. Para você ter essa união, para você conjurar esse feitiço, beleza, todo mundo vai esquecer. Mas a gente vai começar a receber alguns visitantes. Nossa, tinha muita coisa errada nessa minha análise aqui. Obrigado, Ney. É, ó... Cara, se... Se os Homens-Aranha estão voltando naquela cena ali, por que o Doutor Estranho fala com tanto medo da parada? É porque ele não sabe o que vai vir? É isso? Só vendo o filme, né? Tá bom, legal. Vou esperar os 14 vídeos dele. Ó, até o lançamento do filme, Ney, tem um mês. Ele vai soltar tranquilamente... Olha, é muito forte o que ele vai fazer. É muito forte. O canal dele vai pular para uns 13 milhões, só nesse mês. É muito forte. Ó. Ele já falou o seguinte, ó. Primeiro Homem-Aranha ficou fora do filme e soltou o verbo. Ele não tem como escolher essa informação. Como é que ele sabe disso? Isso. Exatamente. Ele congelou de novo, cara. É bizarro. Aí eu falo o seguinte para você, irmão. Eu falo o seguinte... O Chico joga isso no canal que ele... Não joga isso no canal, não, porque ele vai dar strike certo. Ah, é muito duro, cara. Onde que eu vou dar strike? Só que eu me garanto, mano. Sabe por quê? Porque se alguém me dá strike, eu falo para vocês no chat, eu falo... Ué, rapaziada, pô, vamos fazer uma campanha, pedir para a pessoa tirar o strike? Pô, a gente já conseguiu que um canal coreano tirasse o strike do meu canal. Então, eu acho que eu consigo. Só que se a gente se meter com a tropa do Ney Nerd, eu acho que a gente toma um atraso, hein? Rapaz, a minha tropa é casca grossa pra caramba. Porra, eu mando... Primeiro que o Renan vai na frente. Já vai abrindo. Já vai abrindo o caminho legal, sabe? Uma bola de bolinho passando. Então, cara, não tem essa não. A minha tropa junto com a tua dá uma guerra atômica. Não queria... Então, obviamente, que eu não vou botar o vídeo do Ney Nerd no canal. Até porque, porra, ele vai me dar um strike correto. Onde que eu vou dar strike, cara? Os caras... Tu caiu no papo de um mequetrefe que estava ali dentro. Não coloca, porque ele vai te dar strike. Sabe o que é isso? Isso é hater. Hater com... Sabe com os nervos à flor da pele? Querendo se rasgar? Porque provavelmente eu falei que o Batman, o do Goku, ele está até hoje assim, ó. Eu vou te matar! E ele conseguiu te convencer. A tropa dele é muito forte. Estamos falando de... de Léo Santos, de Se o Cigarro Mata Prende Ele. Estamos falando de Larissa Lauren, a gente está falando de Eric Bedor, a gente está falando de... A gente está falando de uma galera da pesada que vai chegar barulhando. Então... a galera não entende, tá ligado? Acha que eu estou desmerecendo o Ney e não é verdade. O mais que temos, né? Universo. De cada universo. Aham. Falou isso mesmo. Falou em inglês, hein? De cada universo. Tá. Então aí, a gente já sabe que vem de dois, né? Pô, ele também manja de inglês, hein? Manja pra caramba. Por isso que ele está feliz também. Como assim? Pessoa do Toby e do universo do Andrew. E os outros universos? De novo, galera. Não, ninguém quer saber dos outros, cara. Só quero saber desse aqui. Eu acho que é essa merda aí, pô. Nada me diz que eles não iam... Como é que eles vão explicar que vieram os vilões e não vieram os... os heróis? Morreu, morreram. Aposentou. Saiu lá, doidão. Tu acha realmente que eles dariam uma explicação dessa, Casimiro? Pense. Pense. E os heróis? E o que aconteceu com o Zé Côme e ainda morreu? Se aposentou. Outro se aposentou e morreu. Só ficaram os vilões. Tu acha que a galera é uma explicação dessa? Agora, minha pergunta é será que se eu colocar esse vídeo no meu canal e eu vou tomar strike? Agora o jogo virou. Eu tô com esse medo agora porque se você tava com receio de tomar strike meu, agora eu tô com receio de tomar strike seu e eu tô com medo porque a tua tropa também é poderosa. É barra pesada. Cara, olha isso. Cara, esse mouse é muito grande. Cara, cara... É pra ficar mais didático. É, porque a galera... A galera não enxerga mal. Minha visão é boa. Eu enxergo bem, mas eu quero que a galera entenda. Ele chega como vilão porque ele vai brigar com aranha de ferro. Ah, aranha de ferro. Nossa, cara... Ah! Você viu? Você viu? Eu... Todo mundo, né? You're not Peter Parker. Cara, isso foi muito maneiro. Ou seja, já tem referência ali pro Tobey Maguire. O que você achou? Ficou bom, né? Não, Peter Parker. Você não é o Tobey Maguire. Não, eu falo Peter Parker. Vou te ouvir de novo, peraí. Ainda tem mais. Nossa, cara! Ah! Eu falo Peter Parker mesmo. Não falo Tobey Maguire, não. Maguire. Isso é muito maneiro. É, não sei como ele fala Tobey Maguire. Imagina olhar pro Homem-Aranha e falar Tobey Maguire. Fica ali estranho. Cara, cara, galera, tá muito top. Desculpa, mas qual o seu nome de novo? Não, não, pô aí. Não, desculpa. É um gênio, ok, galera? É um gênio. A cara dele de nervoso, cara. Um gênio, ok, galera? Um gênio. Ele que foi... Ele que teve a mente dentro da mente do corpo do Peter Parker e se transformou num Homem-Aranha superior. Ah, tá bom. Eu não vou ver essa... Cazão, show de bola. Cara, acho você um sucesso. Pô, você merece todo o sucesso que você tem. Você é top demais. Obrigado por isso aqui. Obrigado por ter reagido. E... E é isso aí. Acabou, né? Tamo junto, galera. Não esquece. Coloca aqui embaixo mais algum vídeo pra gente assistir junto aqui. E tamo nessa jornada. Cazão, sucesso pra você. Mata o que você já tem. Que eu acho até difícil porque tu já tá no topo. Tamo junto, galera. Até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma